E durante esse encontro com intelectuais e artistas em defesa da democracia, a presidenta Dilma Rousseff voltou a comentar as tentativas de derrubar seu mandato. Segundo a presidenta, não existe fato concreto que justifique seu afastamento e disse que tentam dar um colorido democrático ao golpe. A presidenta Dilma Rousseff agradeceu as manifestações dos artistas e intelectuais, iniciou o discurso lembrando que o encontro pela democracia acontece no mesmo dia em que no ano de 1964 começava a mobilização que resultou no afastamento do então presidente João Goulart e na instauração da ditadura militar. Durante um período significativo nós nos dedicamos a uma luta que abrangeu um período longo da nossa história recente. Nós sofremos as consequências dessa luta. Muitos dos que se insurgiram foram presos, outros foram torturados, outros foram obrigados a deixar o nosso país, outros inclusive foram mortos. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou em seu discurso que o atraso no repasse a bancos públicos que baseia o processo de impedimento de seu mandato não representa crime de responsabilidade e não justifica o seu afastamento. Sem sombra de dúvida, o afastamento da presidente da república sem base legal é golpe. Na democracia isto é golpe. Não pode ter outro nome. Eu acho que o nome golpe dói demais em alguns. Por isso, eu não sei se vocês já perceberam, a proposta feita sistematicamente, os pedidos feitos é que eu renuncie. Por quê? Mas por que isto? Primeiro porque sabem que é constrangedor esse processo. Dilma destacou que foi eleita pelo voto popular para governar para todos os brasileiros, independente de em posições políticas. E a presidenta classificou como grave a tentativa de removê-la através de ações que simulam o processo democrático. Nos processos que a América Latina toda viveu ao longo dos anos 60, 70 e 80, a forma tradicional de golpe era intervenção militar. Agora, a forma está sendo a ocultação do golpe. A ocultação do golpe. Através do quê? Através de processos aparentemente democráticos. Se utiliza um pedaço da democracia, não se utiliza toda a democracia. Se chamaram no passado revolução de golpe, hoje estão tentando dar um colorido democrático a um golpe porque não tem base legal para ser feito. A presidenta lembrou ainda que é preciso superar esse momento de turbulência e destacou a importância da estabilidade política para a retomada da economia. O país tem todas as condições para voltar a crescer e já. Nós conseguimos reduzir a inflação, nós saímos de uma situação difícil no front externo, com um déficit na nossa balança comercial e estamos com um grande superávit. Nós temos feito um esforço para, mesmo fazendo reduções nos nossos gastos, preservar todos os nossos programas sociais. Nós continuamos funcionando a todo vapor. Agora, tem uma situação complexa no nosso país. Sem estabilidade política, é como se a gente se esforçasse, se esforçasse, se esforçasse e as coisas não andassem. Precisamos da estabilidade política, mas isso para a gente voltar a crescer e gerar emprego.